Jogadores milionários que perderam tudo e foram do luxo ao lixo Marcelinho Paraíba Marcelinho Paraíba fez uma grande passagem pelo Grêmio Onde foi artilheiro do clube e muito respeitado pela torcida Marcelinho Paraíba foi campeão gaúcho e campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio Marcelinho Paraíba também passou por grandes clubes como São Paulo, Curitiba e Flamengo Também atuando pela seleção brasileira fazendo gol contra o Paraguai Mas foi no reta Berlim da Alemanha onde o jogador se destacou Ganhou muito dinheiro, fama e prestígio Onde chegou a construir mais de 10 mansões ao mesmo tempo Conhecido por ser um amigo generoso Levou seus amigos para a Alemanha Onde ajudaram a gastar toda a sua fortuna Hoje ele está arrependido